Ô pai, eu filmei um lobisomem pai, você acredita? Tô falando pra você, ó, da sua época você já chegou a ver o lobisomem? Já. Já chegou a ver o lobisomem pai? Olha aí pra você ver, olha aí. Olha aí rapaziada, ó, em busca do lobisomem. Salve rapaziada, até os vlog com mais um vídeo pra vocês. Galerinha, tudo bem com vocês? A todos aqueles que estão chegando no canal agora, ó, um forte abraço. Sejam muito bem-vindos, quero mandar um salve especial pro pessoal de Portugal, pro pessoal doméstico. Tamo junto, hein? Sei que vocês estão acompanhando, então vocês veem que eu tô vendo vocês, ó. Forte abraço. Deixem nos comentários aí, ó, quem que é vocês, o nome de vocês. Rapaziada, tô aqui, ó, tô analisando um vídeo aqui, ó, que eu gravei. Mano, nesse vídeo aqui, ó, o que que aconteceu, velho? Eu vou mudar a minha estratégia com o lobisomem. Olha ele lá, galera, ó, o lobisomem lá, ó. Ó, de dia, mano, dentro da mata, mano. Olha lá, ó. E eu tenho certeza que era um lobisomem, mano. Vocês acham que é o quê? Na mentalidade de vocês, o que que vocês acham que é aquilo, galera? Rapaziada, vocês viram o último vídeo? O que aconteceu no último vídeo? Que eu encontrei o cara lá e eu, provavelmente, eu não sei não. Eu acho que aquele cara, ele pode se transformar no lobisomem. Olha ali, ó. Ô, pai? Pai? Saiu pra rua ali? Ah, não. Então deixa. Olha lá, galera, ó. Não, peraí. Não é que eu tava gravando aqui. Não, pode deixar. Eu ia falar pra ele vir aqui, pra ele falar do lobisomem. Pode deixar. Pode deixar, pode deixar. Olha aí, rapaziada, ó. Olha ele passando ali, galera, ó. Rapaziada, olha lá pra vocês verem, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Mano, não tem como, mano, isso, mano. O que que vocês acham, rapaziada? Eu vou mostrar pro meu pai, pro meu pai ver. Porque ele entende um pouco de lobisomem, eu acho, né? Porque na época de antigamente, rapaziada, ele já contou a história pra mim que ele viu, né? Ô, pai. Eu filmei um lobisomem, pai. Você acredita? Tô falando pra você. Ó. Da sua época, você já chegou a ver o lobisomem? Você já chegou a ver o lobisomem, pai? Olha aí pra você ver. Olha aí, ó. Olha lá, negão. O lobisomem, ó. Olha lá, pai. Tá vendo o lobisomem? E eu não sei se é um lobisomem, pai, se é um... Eu não sei se é um lobisomem, se é um macaco, um gorila. O que que você acha que pode ser? Fica vendo ele. Será que é um lobisomem, né? Será que é um lobisomem? Eu vou passar um pouquinho pra frente pra você ver, ó. Olha lá. Olha lá o tamanho dele. Olha lá. É um lobisomem ou um urso? O que que é aquilo? Isso é um lobisomem. É um lobisomem? É um lobisomem. Rapaziada, tá vendo aí, ó? O pai, mas você viu, pai, o tamanho do bicho? É. Eu tô investigando agora, pai, pra ver. Será que é alguma pessoa aqui? O que que é isso que acontece, será, hein? É lenda muito, é lenda, né? O homem vira lobisomem, né? O cara vira lobisomem. Esse daí... E o que que... Rapaz, eu vou ter que fazer uma investigação. Rapaziada, eu vou pegar uma dica com o meu pai, porque antigamente, há muitos anos... Muitos anos atrás, né, pai? Muitos anos atrás. Há muitos anos atrás, galera, o que que acontece? Já teve relatos no sítio, onde eles moravam, de ter visto o lobisomem, né? É um folclore, né? É um negócio, né? É um folclore brasileiro, né, galera? Só que eu filmei ali, ó. É muito grande, olha lá, pra você ver, rapaz, ó. É muito grande. É um lobisomem. Ô, pai, mas, ó, ele tá fraco, pai. Eu acho que ele tá doente, esse lobisomem. Porque, olha lá, pra você ver, ó, ele caiu, ó. Olha lá, agora ele levantou, mas ele tá fraco, olha lá, pra você ver, ó. Ele tá fraco. Você viu que ele caiu no chão, ele deitou no chão? Você viu o que aconteceu com ele, ó? Repara bem pra você ver, ó. Ó, olha lá. Caiu, galera, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, ele aqui, ó. Ele caiu, ó. Tá fraco, o lobisomem. Ó, ele levantou, mas ele não tá legal. Olha lá, rapaziada, ó. Olha lá, caiu de novo, ó. Aí eu corri, galera. Corri muito, hein, pai? Você viu o tanto que eu corri, pai, desse lobisomem? Corri mesmo. Olha, eu nunca vi um lobisomem assim de perto. Se é que é lobisomem, né? Pode ser uma pessoa que tá fantasiada querendo assustar nós também no meio do mato, né, pai? Mas é lobisomem. Será, pai? É lobisomem. Aí, galera, o que que vocês acham? Fala o que que vocês acham disso aí, galera, ó. Cadê, Renato? Será que é um lobisomem? Será que é uma pessoa? Será que é um... O que que é isso aí, hein? É um lobisomem? Será mesmo, pai? Hã? É o lobisomem. É o lobisomem. Esse aí é o... Esse aí é o... Ó, o ruivano. Você viu o ruivano? Eu vi, eu vi. O que que você acha, pai, que dá pra fazer pra pegar ele? Eu queria... Eu quero desvendar esse mistério. Tem que ir devagar pra modo de ver, né? O que que é isso aí? Tem que... Tem que... Investigar devagar. Investigar devagar, porque é coisa misteriosa, né? É um mistério, né? É um mistério. É um mistério, né? É um mistério. Rapaz do céu. Ô, pai. Oi. Ó, o que que você tem pra falar pras pessoas que estão assistindo esse vídeo? Manda um recado de Deus pra essas pessoas que... Né? Que Deus ama... Galera, Deus... Deus é maravilhoso o tempo todo, rapaz. É o tempo todo com a gente. Então, eu vou falar pro meu pai. Falar... Fala alguma coisa, pai. Não, aqui nós temos que crer em Deus. Que Deus é maravilhoso o tempo todo. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Nós temos que crer em Deus. Que Ele é o único, né? O Deus de toda esperança. O Deus que fez o céu, fez a terra. Fez o homem também. Fez tudo que habita aqui na terra. Então, nós temos que crer em Deus. É o recado que eu tenho pra todos agora que estão ouvindo a nós agora que o objetivo é crer em Deus. Crer em Deus, né, pai? O objetivo é o quê? Crer em Deus. Crer em Deus. Aí, galera. O recado tá dado. Pra quem não é inscrito do canal, se inscreva no canal. Tomo junto. E, galera, novidade pra vocês. Ângela. Eu acho que a gente vai conseguir revelar quem que... Quem que... A Ângela... Sobretudo... Sobretudo ela, galera. Esperem que vai ter muito conteúdo. Fui. Obrigado.